Fala minha rapaziada, Badaró na área e no vídeo de hoje rapaziada como vocês viram no título aí um acontecimento que provavelmente já aconteceu com muito dos criadores, certo? A gente que cria cavalo sabe que isso é algo, como posso dizer, comum, certo? Entre aspas e um pouco do meu conhecimento, inclusive galera, vou até fazer um quadro para vocês vou começar a fazer quadro com vocês a respeito de, por exemplo, aconteceu alguma coisa com susto coisa de cotidiano, como por exemplo, uma Eva, eu tenho muitos amigos aí veterinários eu quero estar fazendo um quadro para vocês com esses meus amigos veterinários que vai chamar assim, dica do veterinário, certo? que ele vai estar falando para vocês o que fazer nessas horas, por exemplo, aconteceu a Eva algumas coisas que eu procurei me informar com ele que eu não sabia e vou estar passando para vocês essas informações que às vezes muito de vocês também não sabem, certo? E o intuito do vídeo vai ser basicamente esse se você já está gostando desse vídeo, não esqueça de estar se inscrevendo no canal não esqueça de estar ativando o sininho das notificações lembrando de estar deixando o seu like que é para o YouTube estar entendendo e estar recomendando para mais pessoas galera, o que é que está se passando? vou mostrar para vocês aqui está nosso potro susto, certo? e assim, de primeiro diagnóstico o que foi que a gente pode perceber aqui, perceba que ele não está apoiando esse pé direito no chão olha olha, está vendo aí como ele fica? muito provavelmente vou estar limpando vou mostrar para vocês limpo mas isso aqui se trata de uma Eva certo? que vai estourar galera, veteranos para muitos, né? aqui no YouTube vamos falar com o Nairam já falei, certo? ele vai estar dando explicações sobre a Eva então segue a dica do veterinário, né? o Nairam aí, nosso amigo veterinário vai estar passando as informações para vocês a respeito do tema, galera que é importante para a galera que quer saber, quer se atualizar quer estar por dentro certo? e aí, vamos começar a lançar esse quadro aqui para vocês o que a gente conversou vamos botar para gerar deixa o like, comenta aí o que você está achando desse quadro o que você vai achar desse quadro se vai ser importante ou não e sem enrolação, bora lá, né? boa noite a todos meu nome é Nairam eu sou médico veterinário e eu estou aqui porque o Bataró pediu para gravar um vídeo falando um pouco sobre a Eva como é popularmente conhecida independente da região que você esteja então, a Eva ela é um problema que acomete muito os cascos dos equinos e ela se dá principalmente quando o animal trabalha em um piso muito duro que tem um contato com pontas de pedras ou com algum graveto ou algum galho que acabe perfurando ou causando algum trauma no casco do equino esse trauma pode infeccionar ou causar um edema que vai acabar ocasionando uma dor um pouco grave no animal e vai impedir o seu caminhado normal, né? porém, não é indicado a utilização de medicamentos principalmente anti-inflamatórios ou analgésicos porque esses medicamentos vão acabar fazendo com que o corpo não expulse o pus ou o líquido do edema o que a gente aconselha a utilizar é principalmente o uso de pé dilúvio com água morna e cloreto de potássio ou até mesmo por gantes salinos ou água sanitária em alguns casos também porque a água morna ela vai acabar fazendo com que esse líquido seja drenado facilite deixe o pus um pouco mais líquido e facilite que o corpo expulse, né? porque ela pode tanto estourar como ela pode regredir dentro do próprio casco esse líquido pode acabar sendo drenado para o interior do casco acabando por não estourar e o animal voltar ao seu caminhado normal a única coisa que a gente aconselha a aplicar seria o soro antitetânico porque esse trauma ele abre uma porta de entrada no casco do equino e o casco do equino por estar em contato com o solo e as fezes do animal serem ricas em bactérias da família Clostridium tetane que é responsável pela causa ela é a bactéria causadora do tétano a prevenção é sempre o melhor remédio então é aconselhável dar um soro antitetânico em casos que o animal acabe sendo acometido pela eva ou pela escrava é aconselhado também como prevenção que mantenha o ambiente em que o animal se encontra sempre limpo e seco por quê? porque o contato com fezes o contato com o líquido da urina ou até nesse tempo molhado que a gente está, o tempo chuvoso o casco do animal sempre em um ambiente úmido ele vai acabar amolecendo ficando um pouquinho mais frágil e isso favorece com que aconteça o caso de o aparecimento de evas ou de escravas é aconselhado também que o animal seja bem ferrado porque a ferradura vai evitar o primeiro contato o contato direto com o solo vai proteger o casco mas sempre ferraduras do tamanho adequado porque uma ferradura muito apertada ela pode acabar causando uma inflamação também pode causar uma laminite ou um escravo então é isso aí eu espero ter ajudado vocês aí e espero que esse vídeo seja bastante útil pra ajudar vocês quando vocês tiverem esse problema obrigado e boa noite vamos lá galera tá susto né fiz a higienização dos quatro cascos mas o nosso foco do vídeo é nesse casco aqui certo? eu dei uma limpadazinha pra mostrar a vocês eu vou tentar filmar aqui tentar pegar a pata dele aqui pra mostrar a vocês como tá aí embaixo certo? bora ver aqui se ele deixa eu gravar né aqui galera olha perceba aqui nessa parte de cima como se fosse no pulso aqui olha aqui aonde é a azema né perceba que provavelmente já estourou tem que mandar até casquear e é essa região aí galera que geralmente estoura nos cascos né aqui foi na pata de trás né mas pode acontecer também nos pés da frente inclusive tem até que mandar casquear já tem uns 45 dias sem fazer os cascos tá no horário esperar ele voltar pra caminhar certinho pra tá casqueando né tá aqui né caminhar aí galera Espero que tenha esclarecido Algumas dúvidas pessoal Vamos agradecer, parabenizar, seguir se possível Nosso parceiro na Irã Que está acompanhando um pouco do trabalho Dele, certo? Vamos deixando o like, comentando Partilhando, finalizar o vídeo Estou aqui Sou teu rapaz, estou vendo ele comer Certo? Até dar o horáriozinho Já está escurecendo, estou de moto E é isso, galera Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha Tamo junto Valeu e é nóis